Homem-Aranha, aquelas paradas de Nova York, né? Olha aí, deixa eu até parar um pouco aqui, ó. Essa é uma das construções mais antigas, essa aqui, ó. Estou filmando para vocês, mais antiga aqui da área, aqui, ó. Tanto é que vocês podem ver que eles não constroem nada do lado, assim, né, ó. Eles tentam preservar isso aí, ó. É uma... É um bar, discoteca, né? Uma casa noturna, né? Você pode vir, comer, pode vir com os amigos. E aqui, agora, onde eu vou chegar, é a rua principal, aqui, a Main Street, aqui, ó. Onde, de noite aqui, isso aqui é show, galera, cheio de pessoas, muita loja de surf também. Olha aí, ó. Talvez daqui a pouco o... O meu celular, ele pare de gravar, por causa da memória, né? Tem muita coisa no celular. Olha aí, ó. Lojas de surf, ó. Vários tipos de marca aí, ó. Essa marca que vocês estão vendo aí, ó. Harley, ela pertence à Nike também. O fabricante de roupa é a Nike e Harley seria a parte dela de surf, né, ó. Olha, de todo lado são lojas de surf, ó. Dá uma olhada, ó. Lá no hotel onde eu tava, talvez eu não consegui mostrar pra vocês, também é. Aqui vem o pier, ó. Olha que show, ó. O pier é grandíssimo aí na frente da praia. E aqui tá toda a May Street, aqui, ó. Talvez eu gravo outro vídeo depois, aqui. Onde eu consigo mostrar um pouco mais, ó. Vamos ver se eu consigo, vamos ver até onde, ó. Você vê que aqui a galera é muito, ó. Bicicleta, cachorro, skate, prancha de surf. Enfim, é diferente o estilo aqui das pessoas, né, ó. Comparação à Flórida, a outros locais, né. Em cima, muitos restaurantes, ó. Mexicano, que domina restaurante mexicano aqui na Califórnia, né. Mas também tem outros tipos também de restaurante, né. Muita... Você pode encontrar até restaurantes brasileiros aqui também. Aqui tem a loja da Havaianas. Ó, comprei ontem, ó. Loja da Havaianas aqui. Do meu ladinho aqui onde eu tô. Vamos ver se eu atravessando a rua aqui consigo filmar pra vocês. É... Tenho 12 minutos. Não sei como entrou todo esse vídeo no meu celular. Vê se eu consigo chegar um pouco mais no pier aqui. Eu já gravei vídeos no pier. Pra quem não conhece, aí, ó. Abriu. Deixa eu atravessar rapidinho aqui, galera. Eu vou mostrar pra vocês agora a loja da Havaianas. Onde que tá, ó. Onde eu estive lá, brasileiros trabalhando... Brasileiras trabalhando, claro, né. Olha aí, ó. Tá um samba, hein. Tá Havaianas. E aí, tudo que tá aí... Essa loja é só Havaianas, galera. Assim como tem no Brasil, aí. Essa foi a primeira dos Estados Unidos, né. A primeira que abriu... A primeira loja da Havaianas que abriu nos Estados Unidos foi essa. Agora já tem mais. Mas essa foi a primeirinha. Vamos ver se eu consigo chegar até o vôlei aqui. Olha. Vocês estão vendo uma construção do lado aí. Isso aí vai ter um torneio de vôlei aqui agora. Então, consumindo um estádio. Vamos ver se o vídeo consegue chegar até aí. Mas deixa eu mostrar a galerinha aqui, ó. Estilo de vida de manhã, dia de semana. Olha as quadras de tênis lotada. Mulherada aí. Os homens também, ó. Todo mundo... Estilo de vida deles, né, ó. E... Todo mundo aqui treinando, ó. Olha aí. Vamos ver se eu me aproximo agora. Aqui está o calçadão, ó. Praia grandíssima. Olha aí, ó. Pessoal, se não é profissional, são semi-profissional. Porque você vê o nível aqui bem forte do vôlei, ó. Estão vendo aí? Hangton Beach, Califórnia. Isso está bem próximo aqui a Long Beach também, né? Que é a mais famosa, né? Mas... Esse lugar aqui é maravilhoso. Se eu pudesse, na minha vida, escolher um lugar pra morar, seria esse aqui, ó. É um dos lugares que já vim várias vezes. Já tive aqui muitas vezes. Durante vários anos. Todos os anos eu venho pra cá. E se eu pudesse escolher um lugar pra mim morar, seria esse aqui, ó. Lugar maravilhoso. Olha só. Aqui é outro lado do calçadão. Aqui é a Luga Bicicleta, ó. Olha só. Obrigado.